Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri uma decisão que nós temos uma coisa muito importante que o 4.2 milhares não quer que esteja muito mais sobre que a cifra não está quadrada a outra é que está netamente o problema se a cifra não está confiável você vai chegar aqui para tomar uma decisão para o manejo político de gobernación nós vamos seguir com o senhor e o paquete de medidas você tem a chance de ver a sua opinião para o governo o que você quer falar com a ética com o professor você encerra o núcleo do seu conceito e percepção para começar a minha ideia com um coisa mais importante da totalidade não mais o que você quer dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu quero dizer o primeiro que eu vou dizer se eu explico na Holanda o CFT o Menezerat do Reino que nós me senti que matem o que você quer dizer é que eu me sinto tranquilo e passa dura 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 que nós chegamos no ponto que agora está rindo a nossa prova de solução não então você anuncia no governo que está vindo com um parâmetro Eu tenho uma conexão que não tenho, uma consulta que não tenho, não estou mencionando. Eu tenho uma maneira que eu tenho três preocupações, agora eu tenho uma entrevista. Mas eu quero uma coisa que eu tenho mais tempo. E não tenho mais tempo, não. Eu tenho três lunas, não tenho certeza. Eu tenho um plano de seis lunas, whatever it takes. Mas eu quero ver o que acontece aqui, o governo, para escapar o anewasing. E eu quero ver o que é importante. E esse é o que eu tenho. E a medida que eu tenho aqui, eu tenho um impacto. Eu tenho um raporte com o CDCBS, o Banco Central, para ver o que é o impacto. De uma cifra de nossa mira, a medida que eles saem fora da economia, é 188 milhões de florins. E a medida que eles saem fora da economia, 188 milhões de florins. Segundo nós, agora aqui. Essa cifra são de... Banco Central porta diferente. E na 2020, ele custa 400 milhões para a economia. Ele saca 400 milhões para a economia. Você pode explicar como é que eu estou tomando lugar? Bom, eu tenho uma medida em todo lugar. Eu tenho uma economia aqui. Eu tenho uma economia aqui. Eu tenho uma economia que vai atrás. Eu não sei se aí acaba. Eu não sei se ela vai atrás. Mas o tempo acaba, não? E vai atrás. Mas vai mais atrás, naturalmente. Porque o gasto não tem que subir. Ele tem que gastar menos. E a economia é medida aqui. Está funesta. Não está horrível. E não está horrível. E não está horrível. E agora nós temos... E este tipo de vista é bom. Uau, não está horrível. Você toma química ou uma de cáncer. Tem outra coisa. E a nossa mesa base, eu estou com isso. E o impacto horrível na nossa economia é o menos possível. E também isso é nosso conceito. Mas o que eu quero é que nós estamos aí, junto com outro gremio na nossa comunidade, nós, junto com o governo, nós também manda um conselho, uma carta na Holanda, para explicar. Para nós não ter mais tempo. E para nós virmos com um paquete. Então, adiante de Deus, nós nunca olhamos o lugar que cai de outro. E a Holanda, também não. O que é isso? E eu quero... Você não quer se negociar? Você não quer se negociar? Sim, concordou. Tem uma oportunidade. Tem uma inversão holandesa em nosso país. Nossas posições estratégicas, geopoliticamente, também, não? E eu quero... É isso aí, é uma roupa importante. Como eu vou mencionar, é uma situação geopolítica, é uma roupa importante para o mundo. E eu pensei que eu tenho um pouco positivo, de que eu quero, nós temos que declarar com a Isla, não é uma outra discussão. Mas, é uma roupa importante para nós mostrarmos que nós precisamos ter mais tempo para nós entrarmos aqui. Se não... A troca, não tem mais tempo, nem que nem... Seis, um ano... Não. Nós precisamos de... Primeiro e fim de ano, nós precisamos de... Que nós precisamos de atacar o problema. Que nós precisamos de fazer. Para crescer a economia, e para nós cubrir. É difícil de governo. Nós temos uma relação com um gremio, um protagonista, uma roupa importante do desenvolvimento de um país, um gremio de comerciante, não é? Nós temos que pedir o lado, não tem mais tempo. A sonda acaba com não está sensível, uma coisa assim, uma hora que eu compreendi, que é um paquete de medidas aqui, de desesperação, uma palavra também, de desesperação, para escapar uma vez, para escapar a cara política. Não, não tem mais tempo para a cara política. Uau, nós temos uma lei de nos Burkina, que no dia, em 2010, tem um... 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 O que é possível fazer para chegar no ponto? Eu tenho a opinião de que a Ulanda não chegaram. A Ulanda não tem dolor de cabeça. A Ulanda não tem problema para não solucionar o problema. E a Ulanda também sabe que vai chegar no ponto aqui. Mas aqui a Ulanda deve ser um problema. Um ano passado tem problema aqui. Não tem problema. 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 Mas no final da minha esperança é a minha esperança. A gente não tem o ouvido. E não tem problema. A situação aqui é bom. O que é importante para a Ulanda? E nós temos a nossa situação de um problema no sul da nossa costa. Que vai afetar-nos dramaticamente. Um pouco a Ulanda não tem controle. A isla, 20% da nossa economia está viva, a Venezuela está em parte de lá, o turismo que cai atrás. Isso aí tem a ajuda de nós, como isso aqui, é como isso nos falta, e isso nos falta se parte, para a roupa e parte de lá com o que está passando por nós. Para mencionar a palavra turismo, tive uma discussão no último tempo com observação o turismo está crescendo, está booming, 3 milhares de cá para nós, como um dirigente da oficina de turismo, mas nós temos uma pessoa com o conhecimento da comunidade aqui com o turismo, então o senhor Tico Vosco está dizendo, sim, mas é um turismo inclusivo, é pessoa local, é atividade local, é ator local, não está integrado com o conceito aqui, o que está vendo esse pensamento? e também não está em ator local e é pensamento aí. Se você tiver um turismo, o turismo é uma indústria que está afeita, roupa e coisa indiretta. Isso é o que acontece. Eu amo que eu entrego para uma companhia comenda, dê-me Deus para o turismo que tem trabalho, roupa e dinâmica. Essa senhora vai vender, cala, e dê-me Deus para o turismo que possui vender, cala, e o que está acontecendo? É um efeito de turismo que tem roupa grande. Se você olhar para nós, o que está acontecendo com o turismo, você tem roupa e companhia, a gente no local, não gosta de tomar o turismo. Não é uma empresa de vários, não é uma empresa de crescimento, não foi nada e tem agora uma empresa de turismo que tem grande. É um efeito de turismo que tem mais cultura e informação de turismo que tem mais cultura da nossa comunidade, da nossa região. Nossas partes históricas, nossas partes culturais, e tem o que o turismo que olha, o que o turista que olha. Eu amo que o turismo está fazendo um bom trabalho, no sentido de, vou estar trabalhando agora, porque de quase 12 milênios da vida, diariamente, em direto ou indireto, foi o turismo. 12 milênios. 12 milênios. Mais ou menos, se las as cifras, não vou falar assim. Mas uma coisa que é importante, o turismo também é bom, não sabe o que é bom? Nossa mira, é um crescimento, mas não somos vivos de turismo. Uma economia, como você está roupa de se aplicar. Você tem diferentes coisas de uma economia, algo que faz com o turismo amanhã. Tem um que está ganando bom, que não se quer para cobrir. Agora que o turismo é parte da nossa economia está vendo malo, tem um turismo que está trabalhando bom. Mas o homem que quer também, como é que é assim? O homem se trata para nós, para ter mais tipos de indústria da nossa economia. Bem, está ganando apenas um minuto. Eu quero fazer uma pergunta. Tempo bom? Sim, está bem ligado. Eu quero que o homem liga bem. Um par de dias mais altas vezes. Desenvolvimento em todos os lugares. Comprar em todos os lugares. Para não seguir conversando. Para não ser evidente. Não sei se fazer com a som. Depois de um programa aqui. E o povo. Bem, você vai entender que a economia... tem que ter que reativar agora aqui. Para passar a costa social. Agora, quando eu tenho um papel sobre a economia, eu tenho um pensamento que está... Então, ovo de um renda para a economia. Mas... Eu me pergunto. O que é isso mesmo para mim? É um ator social para mim que tem gente. Para ir para a economia. Ou se senta a guarda da economia para ir para mim. Para ir para a ator social. Então, ovo ou não é que ele é? Nós estamos em casa. Eu também estamos em parte da economia. Agora eu vou para a economia. Eu vou para que eu cubri a gastos para mim, para o trem... Para eu dar uma educação para o povo. Para eu fazer a área da parte social. Para não fazer a área da parte social, se não tem um fundo para a economia. Então, o fundo também é para a economia. Nós temos um reto grande. Nós temos uma reta com muita gente na nossa comunidade, com conhecimento, com educada, para o nosso crescimento econômico. Nós trabalhamos em um trabalho amplo. Agora tem dois hotéis para abrir, grandes. Revaried e 40. E nós estamos trabalhando com quase 600 pacientes de trabalho. Nós não estamos treinando nem. Agora que eu abrir, tem gente cura só ali. Na minha opinião, economia também é o primeiro que você pode. Se você faz economia, eu estou com a outra coisa. Eu não estou com a outra coisa. É o ponto que o que é necessário para o programa. Ok. O tempo está chegando. Obrigado por ter conosco o programa aqui. Para o senhor Hopi. Conhece a conversa de uma baira. E eu me agradeço ao outro dia. Eu aprecio. Anytime a gente sabe que é mais importante para informar o povo. E nos sentimos a falar o que está importante e o que acontece. O que não sabe o que acontece e é o que acontece. e nós estamos contentos que nós podemos ajudar com você. Ok, obrigada. Televidente, nós vamos agradecer a você, Sr. Billy Yonke, Presidente da Câmara de Comércio de Corsão. Aqui para mirar, aqui para escutar, Bibo, CBA, Sacabossom. Bibo, CBA, Sacabossom. Bibo, CBA, Sacabossom.